Bruno Dino Mantini, que vem nessa manhã aqui na 9 de julho para ensinar um pouco, transmitir um pouco do seu grande e vasto conhecimento de culinária internacional a nossa querida cozinheira aqui na 9 de julho. Hoje ele preparou três pratos especiais e vai falar um pouquinho pra gente sobre a sua história de vida, sobre toda a experiência que traz consigo e sobre como preparar esses deliciosos pratos que hoje vamos provar aqui na 9 de julho. E a partir de agora, um pedaço da Itália aqui, nessa casa tão portuguesa, especialmente pra você, Bruno. Que prazer recebê-lo aqui, tê-lo aqui conosco, né? E poder levar ao nosso público um pouco dessa história de vida e profissional tão rica. E quero pedir a você que fale ao nosso público, de onde você vem, quais são os seus conhecimentos, a bagagem que você traz consigo e que hoje coloca à disposição aqui das amigas e os amigos que frequentam a Panificadora 9 de julho. Bom, meu nome é Bruno Dino Mantini, eu sou italiano da região de Tuscana, sou na cidade de Florença, Florença. Eu mexo com muitas coisinas internacionais, tipo a cocina francesa, greca, brasileira e especialmente italiana. Praticamente eu sou aqui, estou fazendo um outro trabalho, outro trabalho, na cidade de Estrema. E comecei ontem também no restaurante e pizzeria, na badaria de 9 de julho. Um prazer também, estou preparando pratos italianos, mas também eu faço esse trabalho, faz muitos anos que eu faço esse trabalho em muitas cidades brasileiras, viajando em muitos lugares e apresentando essa cultura italiana de culinária. E hoje traz aqui pra gente, né, esses pratos deliciosos. Fala um pouco pra gente, Bruno, sobre essas três iguarias que você preparou aqui pra gente hoje na 9 de julho. Bom, com muito com a polpetona e a parmigiana, aí deve ser um prato conhecido em São Paulo, sem dúvida nenhuma. Talvez até aqui, não sei. Mas São Paulo, tem migrantes italianos que conhecem esse prato aí. Ele é carne moída, recheada com, depende, você pode rechear com tomate seco, pode rechear com catupiry, presunto, requisão, requisão, como vocês falam. E vem a parmigiana, pra cima ele vem assado, molho de tomate com mangelicão, orégano, tudo aí. Depois pra cima vai bastante mozzarela ou parmigiana e vai voltar no forno pra gratinar. Essa é a polpetona e a parmigiana. Agora, temos um prato de frango, coxa sobre coxa, desossada, né? E ela vem com molho chamado molho aromana, romana, romana, da cidade de Roma, capital da Itália. Vem com pimentão colorido, azeitonas, noz moscado, crema de leite e champignon. É um molho muito gostoso. E aqui tem uma macarronata, talharine ou fettuccine, é feita a potanesca, mas aquela potanesca típica italiana mesmo, que vai com azeitonas pretas, alicha, vai com cubos de tomate, vai com orégano, vai com crema de leite, um pouquinho de molho de tomate, parmigiana ralado pra cima também com azeite. E a partir de agora, a Itália está presente nessa casa tão portuguesa, com certeza. Pra que você possa desfrutar sempre da culinária mundial, aqui, nessa casa que nós frequentamos, que leva você o máximo de tradição, de qualidade, sempre. Um prazer tê-lo conosco, um prazer recebê-lo aqui, viu Bruno? E venha mais vezes, pra que nós possamos levar ao nosso público essa grande aula show. E agora, que você já aprendeu a fazer os pratos que ele deu a receita pra você, pode fazer em casa, ou então, vir experimentar aqui, direto na 9 de julho. Toda semana, especialmente, a Itália pra você. Bruno Mandini.